E aí DJ, te represento na aparelhagem, né? Eu represento na voz, tá ligado, né? Vida de MC, as mulher querendo o ar no bagulho Só porque nós poteu numa prata e o nosso vídeo passou no YouTube Ao chão do DJ eu falo o que penso e eu subo no palco e solto a minha voz Adoro cantar pras mulher porque depois do bala é lá pra nós Na correria do dia a dia, mochila nas costas e latinha na mão Eu caio nessa madrugada, concedendo o bolso e divulgo meu som Olho grande, sai pra lá, porque o seu lugar é na lama Tu me inveja porque eu te conheço, quem você se chama? O quarto homem da fornalha, é quem me guia por todos os lados Se tenta contra nós, o seu cartilho vira cavalo É por isso que eu canto e repito, não entrar no meu caminho Se tenta contra nós, neguinho, tu corre perigo Vida de MC é muito louca, louca Vida de MC é muito louca, louca Sacanagem, dinheiro e mulher Depois do baile nós fica de boa Sacanagem, dinheiro e mulher Depois do baile nós fica de boa Vida de MC As mulher querendo ar no bagulho Só porque nós portamos uma prata e o nosso vídeo passou no YouTube Ao santo DJ eu falo o que penso e eu subo no palco e solto a minha voz Adoro cantar pra mulher porque depois do baile é lá dá pra nós Na correria do dia a dia, mochila nas costas e latinha na mão Eu caio nessa madrugada, concedendo o bolso e divulgo meu som Olho grande, sai pra lá, porque o seu lugar é na lama Tu me inveja porque eu te conheço, quem você se chama? O quarto homem da fornalha É quem me guia por todos os lados Se tenta contra nós, o seu cartinho vira cavalo É por isso que eu canto e repito Não entrar no meu caminho Se tenta contra nós, neguinho, tu corre perigo É por isso que eu canto e repito Não entrar no nosso caminho Se tenta contra nós, neguinho, tu corre perigo Vida de MC é muito louca, louca Vida de MC é muito louca, louca Sacanage amulet Depois do baile nós fica de boa Vida de MC é muito louca, louca Sacanage amulet Depois do baile nós fica de boa Sacanagem, mulher, depois do baile nós fica de boa